Se aquela mulher é mais idosa, eu não sei, eu não sei, eu não sei Fazendo sua mente, passagem, passagem, reflexo, 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 reflexo E você é o que você faz, só não me lembrar do sol Fazendo sua mente, passagem, passagem, reflexo, reflexo, reflexo Bem, você não precisa de um salão de beleza, a 수ностью beleza, a Música O que é isso?